Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Antônio! Como é que eu sou o Antônio? É, eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. E estamos aqui pra mais um vídeo do canal. Pai pra filho! Muito bem, hoje nós vamos falar dos grandes lançamentos pra 2023. Os filmes que vão ser sucessos, os filmes que vão ser tiro no pé. Vamos falar, eu acredito, eu sempre torço pra que todos os filmes sejam maravilhosos. E você, não não? Também. Então, tá bom. E não esquecendo da nossa dica de livro. Hoje, Fábulas de Monteiro Lobato. Livro muito legal, livro infantil muito legal. Então, aproveitem. Mais rápido que imediatamente, mais rápido que o The Flash que estará nessa lista. Vamos lá, começando com o mês de janeiro. Esse mês que nós estamos, os dois filmes que nós vamos falar já estrearam. Mas fica aqui a dica pra assistir. O primeiro é o pior vizinho do mundo, com o Tom Hanks. Adoro o Tom Hanks, gente. E o outro que é I Wanna Dance With Somebody, que é a história de uma das maiores cantoras da história desse mundo. Uma diva que na lista da Rolling Stones ficou em segundo lugar. que é ninguém mais, ninguém menos que a grande Whitney Houston. E agora vamos para Fevereiro. Tem aqui o melhor filme do ano. Qual? Nosso aniversário. Nosso aniversário, é. Eu faço 50 anos esse ano. Agora em Fevereiro, gente. Dia 28 de Fevereiro eu faço 50. E o Nuno no dia 26 faz 13 anos. Mas vamos lá, fala dos filmes, no Nuno. A Baleia. A Baleia. Filme muito bom. Tá vindo aí, vale a pena. E o outro que eu tô esperando. Homem-Formiga e Aveias pra Quanto Mania. Esse filme tem tudo pra estourar, hein, no Nuno. Olha... Trailer é da hora. Trailer é da hora. Esse filme tem tudo pra ser um dos grandes filmes do ano. É Marvel, né? É MCU. Então, é tudo aquilo. E agora vamos para o mês de Março. E o que temos no mês de Março? Creede 3! Mais uma continuação do Rock. Depois de 350 Rocks, Rock e Balboa, agora já vem o terceiro Creed. E claro, conta a história do Creed, que é o filho do Apollo Creed, que foi um dos grandes rivais do rock e depois acabou sendo um grande amigo dele. Então, eu gosto de rock, eu vou assistir, gosto de Stallone, então vale a pena. Outro filme, Pânico 6, mas... Tá louco, moleque? Entendi, Pânico. Pânico 6, mas uma continuação de Pânico, aqueles filmes de terror e tal. Tá aqui na lista justamente por isso, não que eu gosto de filme de terror, não gosto, mas tá aqui na lista. O outro, Shazam! Shazam? Sim, Shazam, Fúria dos Deuses. E por último, é um filme que eu estava esperando muito, mas muito humorismo, porque eu gosto dessa série de filmes, que é John Wick 4, Baba Yaga. Cara, eu gosto de John Wick, gosto muito e eu vi o trailer, cara, nossa, Deus baita o poderoso, criador de sair da terra. Aquilo, sim, tem cara de ser um dos filmes do ano. E vamos para Abril! Abril! Abril. Que temos em Abril no nome? Abril? É. We have Bernardo aniversário. Ah, aniversário do Bernardo, dia 11 de abril. Mas e filme? O que temos aqui? Temos Dungeons & Dragons. Sim, Dungeons & Dragons. A honra entre rebeldes. A honra entre rebeldes. Esse é o que eu quero assistir. Eu também quero assistir. Eu quero assistir todos. Ainda mais que tem o Capitão Kirk. É, o Capitão Kirk. O Pine tá lá, o Chris Pine tá fazendo esse filme. E vamos para Maio! Maio tem coisa boa no MCU. Guardiões da Galáxia 3. Guardiões da Galáxia 3. Tô esperando esse filme, tem tudo pra ser um filmão também. MCU já sabe, né? Velozes e Furiosos 10. Caramba, meu. Pelo amor de Deus. Vai acabar nunca. Velozes e Furiosos 10. Vai acabar nunca. E também... Five Action, A Pequena Sereia. E agora nós vamos pra junho! O que temos em junho, Dunão? Temos Homem-Aranha através do Aranha-Averso. Desenho animado do Homem-Aranha. É isso. Continuação do Aranha-Averso. Transformers, o despertar das feras. Gente, não é continuação de nenhum dos outros filmes, tá? Já vou deixando claro pra vocês que não é continuação, tá? Próximo no não. The Flash. The Flash, sim. Aí vem um filme da DC aí que... Eu não tenho muita esperança desse filme ser bom. Não tenho. Enquanto a Marvel lança uns três filmes por ano, a DC tá lançando um livro. Eu realmente não tenho esperança desse filme ser bom. Mas vamos torcer, né? E o próximo que é um filme que eu tenho esperado a... Ó, eu vou falar aqui e vocês vão achar que eu tô exagerando e não estou. A décadas. Estou esperando a décadas. Que é... Indiana Jones e o Chamado do Destino. Indiana Jones. Ah, como eu gosto dessa série de filmes, tá? Indiana Jones. E teremos Dr. Jones novamente. Doug Jones? Não, Doug Jones não. Você errou o ator. Ah, tá. Dr. Jones. Dr. Jones que é interpretado por Harrison Ford. O que que você vai falar? Dr. Jones. Doug Jones é diferente. Aliás, um grande beijo pra você, Doug Jones. Nós amamos você, cara. Você é um dos atores que eu conheci mais simpáticos. Mais carinhoso. Carinhoso. É, mais carinhoso. Que eu já tive o prazer de conhecer. E agora nós vamos pro mês de julho. Sim. O mês de julho que começa com um filme live action. Na realidade é um filme. Que vem dos quadrinhos. E que eu tô esperando muito. Desde que eu assisti Laços. Teve cena pós-crédito. E na cena pós-crédito tá... Essa é uma cena desse filme. Que é... Chico Bento! É, sou. Sim, Chico Bento. E depois um filme com ele. O homem. A máquina. A besta enjaulada. Tom Cruise em... Missão Impossível 7. Acerto de contas parte 1. Ai, meu Deus. Eu sei se... Ah, ele tá vindo aí pra mais. Eu fico tão feliz. Adoro isso, cara. Eu também, cara. Barbie. Barbie. Sim. O filme da Barbie. Com a Margot Robbie. Gosto dela. Sou fã dela. Sim. E mais um MCU... As Marvels. Que é a série... É o filme... É o Capitã Marvel 2. É Capitã Marvel 2, que chama as Marvels, porque vai ter a... A Miss Marvel. A Capitã Marvel. E a Miss Marvel. Isso. E aquela moça lá do... Que tava no Wandavision, que é a... Mônica Rambo! Lembrou? Filha da Maria Rambo. Mônica Rambo. Ai, lembrei, hein, cara. É, eu tô tão ruim assim. Agosto! Agosto temos Gran Turismo. Filme vindo do videogame. Tem aqueles filmes que vindo do videogame são horríveis. É, esse é incrível. Mas tem aqueles que são excelentes. Próximo, mais um filme da DC. Pesouro Azul. Com a participação da brasileira Bruna Marquezine. E... Nosso lado 2. Os Mensageiros. Gente, esse filme é continuação do filme de 13 anos atrás. Caramba. É, porque eu assisti esse filme Quando Você Nasceu. É, não? Acho que sim. Quando Você Nasceu. Eu assisti o Nosso Largo. Setembro! Nós temos os Mercenários 4. Mais um filme com o Stallone. Mercenários 4. E aí, vamos para Outubro. Fala aí no não. Temos Kraven, o Caçador. Depois... Trolls 3. Legal. É bobinho o desenho, mas é engraçadinho. Vale a pena. Assista o 1, o 2 e o 3. E... Jogos Mortais Tepes. Novembro! Nós temos Duna, parte 2. Jogos Vorazes. Mais um Jogos Vorazes dessa vez. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E por fim... Wish! Sim, teremos Wish! E para terminar o ano, teremos... Dezembro! Dezembro teremos o quê em dezembro, não? Wonka! O Wonka! Filme sobre o Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas dessa vez chama-se só Wonka. Próximo! Ango 6. Forever! Mais um filme com o Stallone, gente! Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman, mais um DC. Ah, é? Mais um DC. A DC que lança pouco suma por ano. Cara, esse filme, ele teve alguns percalços aí na produção, no final de produção dele. Na parte de edição, principalmente. Por todo aquele embrólio da Amber com o Johnny Depp, acabou que a maioria das cenas dela foram cortadas. Ela só não foi cortada totalmente do filme, porque tinha algumas cenas que era pra dar o entender ao filme, precisou manter ela. Então, por isso, mantiveram algumas cenas com ela, mas eu acredito que vai perder um pouco o filme, se bem que Aquaman, Aquaman, o último filme do Aquaman eu gostei, tá? Então, é isso aí. E antes de acabar o vídeo, recadinhos do Nano, deixa o like, se inscreve no canal e o sininho do Rádio Cacete. Para não perder nenhum vídeo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ficamos por aqui. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.